Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu amigo Márcio, carpinteiro, já veio hoje aqui no terreno para começar a preparar a cobertazinha depois eu vou mostrar tudo para vocês estou aqui com meu patrão testado, Neném Neném, isso aí é o que? Pontaleta, hein? É, isso aí é o pontaleta da tesourinha Pontaleta da tesoura, né? É Pronto, eu estou mostrando aqui depois eu vou mostrar um passo a passo aqui para a galera aqui Tu que, Márcio Rami disse que você está sendo o vice carpinteiro dele é o auxiliar dele, já completo, né? Explica para mim, para que é esse escuro aqui? Vou demonstrar para a galera Esse escuro que você está fazendo na linha Esse escuro aqui é para pegar o esquina aqui, ó Ah, muito bem, aí gostei Aí gostei Pronto, boa explicação Eu vou fazer o videozinho aqui e depois mostrar lá Pronto, vou mostrar para a galera Meu patrão Celso Pessoal, esse aqui é Celso lá que está lá na coberta de Paulinho o fogo que vocês comentaram aí disse que ele saltou fora da pergunta ou foi que você não respondeu aquela pergunta lá, pô? Não dá muito certo não Dá não, por quê? Não tem nada a ver você só preparar lá e deixar os quartos em ponta de madeira igual você vai fazer aqui Você vai prender, aí você levanta os quartos e não arramar O ramar vai e eu estou de boa Não, eu estou fora Você levanta os quartos e não reforra a madeira Não, não, não Aí você fica coberto Não dá certo para mim, não Dá não E aí galera Aqui tem que brincar um pouquinho também, né? Distrair O quarto inteiro rei massa testado Está aqui também, na outra parte aqui, ó Esse aqui é o cara Já teve até um amigo meu lá que estava ali elogiando lá de Gravatar, meu amigo Meu amigo Geneso Geneso do Recife Está dando os parabéns Gostou demais do seu trabalho, viu? Um talentão bem feito mesmo, viu? Se eu auxiliar ali Ele já está quase um mestre Ele já me ensinou ali, já mostrou ali Você está fazendo um carpinteiro nele direitinho Não está terminando já Já faz tempo Já faz tempo? Mas está quase pronto, viu? Já, já Logo, logo que saiu o carpinteiro Aí Aí, Nenê Você está gostando dele? Mas o nosso aí está errado aí Está errado? Está errado Daqui a pouquinho eu estou mostrando mais coisas aqui, pessoal Quando estiver todo prontinho eu vou mostrar para vocês, viu? E aí, pessoal Continuando Olha os trabalhos Olha o trabalho dos meninos, viu? O chalézinho Está ficando pronto Eles estão preparando aqui A parte de baixo aqui Acho que vão levar E pronto Não é não, Márcio? É Tem que ir pronto Aí vai e pronto Assim, é Vai peça por peça Peça por peça, né? Ficando top de verdade Isso é Nenê Carpinteiro Que é o melhor da cidade, viu? Aprendeu com o Márcio Márcio fez um carpinteiro da hora nele Estou terminando Está terminando E fazendo um incelso Também, viu? O caba da madeira Ah, sim Madeira toda lixadazinha Olha o cara conferindo o esquadro ali Tem que estar o esquadro Eu já vi, Márcio Algumas vezes Que as pessoas deixam essa brechinha Aí é a oportunidade Para você me explicar o porquê Agora, por favor Porque o peso vai ser todo aqui, né? E se caso ela sentar Como essa peça aqui Ela vai ceder um pouco Sim Ela vai abrir os cantos aqui Esses cantos Sei Se eu não deixar uma brecha aqui Ah, eu já vi várias vezes Em várias cobertas Mas não sabia Por que as pessoas deixavam essa brecha, né? Verdade E agora encontrei A oportunidade para saber o porquê, né? Pois valeu, meu garoto Continuando o vídeo Daqui a pouquinho tem mais coisa Daqui a pouco tem mais, viu? Tá ficando bonito Tá ficando bonito O chalazinho Tá ficando bonito Vou tentar subir aqui Para eu mostrar daqui de cima, pessoal Muito bonito Muito bonito demais Olha as emendas dos meninos Muito alto Muito alto Muito alto Eita Tem que ter coragem mesmo Para subir aqui Nossa, oimento é aí Já tá velho Mas ainda sobe Olha daqui de cima Olha as imagens Olha Uma mostradazinha No terreno também, né? A chácara Olha o murozinho todo Finalizado já, né? Aproveitar a mostrada aqui de cima, né? Vista lá Tá Tá Top de verdade Show Muito massa Vou virar aqui Para o apresentador Que tá aqui em cima Medo Medo de altura O apresentador Aí Broxo Medroso E aí Pessoal Meninos Terminaram o telhado Como eu tô mostrando a vocês Todo passo a passo Terminaram mostrando Eita Ali é o professor Márcio Vocês só veem ele com aquela camisa vermelha Mas o bicho Só tem um defeito Ó Maria Olha Neném Eles tudo arrumados Estão terminando Só tem alegria Celso, pessoal Esse aqui é o da madeira lá Que disse que levantava lá Para mim os quartos Viu? Quanto ele rebote Fica melhor Ó Ó pessoal Embaixo Como ficou Ó Ficou Top de verdade O chalézinho Do meu cliente Aqui pessoal Essa parede Só vai ser dessa altura Só falta o radier Encher, né Olha o outro lado aqui Ó O chalézinho Do homem Ficou Muito bonito Vocês já viram aí Todo o processozinho Todo o processo Que teve para fazer Desde o começo Ao fim, né E aqui pessoal Vai ser a entradazinha O portalzinho, né A entradazinha O portãozinho pequeno, né De pedreste, né E esse aqui O grande, né Ficou Muito bonito O trabalho Deixa eu mostrar um pouquinho Do lado aqui Para vocês verem O mudo foi terminado também Só falta esse detalhe Olha a lateralzinha aqui, ó Igual está no projeto Se quiser do mesmo jeito E aqui Eu vou me despedindo aqui Com essa imagem Do chalé Não é não, Márcio? Aqui a gente pode chamar Um chalé, né É, chalézinho Chalézinho Tá legal Valeu Bora, Celso Celso é o cara Depois de você Não, não Que foi, mano? Que foi, mano?